Música Parelhador, parelhador, parelhador Veja lá meu camarada, segure o seu trupé Dei o caso no que der, isso não quer dizer nada Vou cair pela caçada, antiga irmã e estudia Não vou fazer covardia, a vida só presta sim Vou beber pelo caminho, quando eu cheguei no salão Apertar a minha mão, no momento eu já se foi Parelhador, parelhador, parelhador É de dois em dois, parelhador Veja a turma pulando, eu também quero pular Tô capaz de te jurar, muita gente fica olhando Na rua perambulando, quando chegar no salão Apertar a nossa mão, vi o tom desse bandeiro No nordeste brasileiro, antiga irmã e estudia Vou tomar cerveja, vou tomar cerveja, depois eu tomo pinto Mostra quem não tem lundo, no momento eu já se foi Parelhador, parelhador, parelhador É de dois em dois Chora bananeira, bananeira, chora Chora bananeira, adeus eu vou embora Chora bananeira, bananeira, chora Chora bananeira, adeus eu vou embora Veja lá meu camarada, veja lá como é que tá As meninas tão brincando e eu também quero brincar Chora bananeira, bananeira, chora Chora bananeira, adeus eu vou embora As meninas tão pulando e eu também quero pular Pelo jeito que eu tô vendo eu vou seguir no carro ganhar Chora bananeira, chora Chora bananeira, chora Chora bananeira, adeus eu vou embora